Música Durante muitos anos, fui locutor de rádio numa rádio local em Leiria. Acalentava o sonho de poder vir a fazer disso uma profissão e levar muita e boa música a milhares de ouvintes. Fazer um programa que cruzasse humor e novidades e que pudesse entreter e fazer sonhar quem está do outro lado. De tal forma que o programa se tornasse tão popular que seria possível fazer emissões ao vivo a partir de um coiseu cheio e histérico que seria possível ao fazer o programa nesse palco e tornar esse sonho uma bonita realidade. A maderna é esta, pá? Quem é este gajo? Acho farto de trabalhar. É isto, pá! P*** 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 P***